Que tal receber todas as novidades da NIC no seu celular e não perder nenhuma estreia? É muito fácil ser o primeiro a saber. É só enviar um SMS com a palavra NIC para o número 50020 do seu celular para receber alertas de episódios novos dos seus programas favoritos, além de promoções e dicas de jogos do mundo NIC. É isso aí! Basta enviar NIC para 50020 para ficar por dentro do que está rolando na NIC. Esse é um serviço pago. Consulte os seus pais antes de participar. E aí